Uma obra muito importante para o fluxo de trânsito na região norte da cidade está atrasada. O prazo era para janeiro deste ano, mas ainda deve demorar. Quem mora ou passa pela Rua Bahia reclama da demora nas obras de revitalização. Há mais de um ano elas começaram por aqui. Quem precisa atravessar, corre o risco de ser atropelado. Para atravessar é super incômodo. Os carros, moto. Esses tempos mesmo eu tropecei aqui. A minha irmã foi tentar correr e eu fiquei com medo de ficar para trás ou ela ir para frente. Aí eu tentei ir com ela, acompanhar ela. E nisso eu mesma tropecei. Quem precisa esperar o transporte coletivo também depende da sorte. E o jeito é torcer para que não chova. Se chover, vamos ficar na chuva. Está bem difícil. O cara vai esperar o ponto, vem a chuva, vai correr. Vai correr, tem que correr para lá para não se molhar. Isso faz as casinhas nos cantos e no outro não faz. Dividir a pista com os automóveis é um risco para os ciclistas. Qualquer descuido pode ser fatal. É complicado. Para a gente que já tem uma idade mais ou menos não é fácil não. Num dos trechos mais atrasados da obra, o trânsito é constante. É comum relatos de pessoas que sofreram acidentes devido ao desnível na parte do asfalto que foi retirado. A prefeitura diz que reforça constantemente a sinalização no local. Mas atos de vandalismo são responsáveis por impedir esse trabalho. Sabendo que está em obra e passar em alta velocidade, você vai acabar realmente caindo em buraco. Não é um buraco, é na parte que foi feita a fresagem do asfalto. A sinalização foi feita, mas nós acabamos tendo falha e acaba também tendo vandalismo que acaba atrapalhando. O trecho da revitalização é de aproximadamente 4 quilômetros. Vai desde a Ponte do Salto até o Complexo do Badenfeld. A obra começou em março de 2018 e era para ser entregue em janeiro deste ano. Mas ainda há muita coisa a se fazer. Segundo o secretário, a obra foi orçada em 10 milhões e 200 mil reais. 80% do investimento foi financiado através do Banco Regional de Desenvolvimento. O que atrasa a execução da obra é que o capital não foi liberado de uma só vez. É um empréstimo feito junto ao BRDE, na faixa mais ou menos de 80% a 20%, 80% do banco, 20% da prefeitura. E normalmente o desembolso do banco é em torno de um milhão e meio, cada visita que eles fazem. Às vezes levam dois, três meses para fazer uma visita. Quanto ao prazo para a conclusão da obra, ele preferiu não arriscar. Pode chover uma série de atrapalhos que podem acarretar e a obra não seguir aquele ritmo que a gente deseja. A gente vai procurar trabalhar e terminar ela o mais rápido possível para evitar mais dissabores para a comunidade. Atrapalha um pouquinho, mas vai estar dando uma melhorada. Tem morada, né? Vai ficar bom, claro. Mas está demorada, está devagar.